Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Acorda, esquece a brincheza e vem cantar Pelo telefone, manda a luzar, um abraço Isso, vamos assim Que beleza, que beleza, que beleza Tem chegado, sacramente Mas tensão, vamos ver, o palhaço que é Depois que ilusão, sonho de criança Por aí a moça, que brilha a raio E como é amor, hoje tem sacramente Mas tensão, vamos ver, o palhaço que é É isso aí E como é amor, hoje tem sacramente E como é amor, hoje tem sacramente Mas tensão, vamos ver, o palhaço que é confusão Com as massas fodidas Servisos prevaivetotão Fascina, meninos Los facamos de pérdida Suspense O show começou Cantando na felicidade Sous-titrage Société Radio-Canada Música Sous-titrage Société Radio-Canada Música Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Música